Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô de olhar Sopra o vento, sopra o vento Chama a lua e o sol pra dançar Sopra o vento, sopra o vento Ela jura sempre que talvez O dia vai voltar O seu movimento lento de chegar Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Ah, fiz uma canção só pra lembrar Fiz uma canção só pra lembrar Tudo que eu quero está no ar Eu tenho um segredo e vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Ah, ah Eu tenho um segredo e vou dizer Eu tenho um segredo e vou dizer Eu tenho um segredo e vou dizer Alguém mandou ser o que sou O que gostar Não sei quem sou e vou mudar E se aquilo que eu sempre quis E se acaso você disse Que eu um dia um sonho ser feliz Vem se fala sério Pra que chora sua mágoa? Se afogando em agonia Com tanta tempestade um copo d'água Dança o short da alegria Iê, 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 iê Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que eu gosto Não sei quem sou e vou mudar E ser aquilo que sempre quis Se acaso você disse que eu sonho de ser feliz Vem se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contrata a tempestade, um copo d'água Dança o short da alegria E ser aquilo que eu sempre quis E ser aquilo que eu sempre quis Se afogando em agonia Se afogando em agonia Se afogando em agonia Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sem que custa dominar O coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar Um coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leitão Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leitão Eu vou fazer um leitão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leitão 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 Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem meu bem, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem 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 Volte meu bem, volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Como eu gostaria, meu bem, ganhar o seu amor Eu quero de qualquer maneira, sentir o seu calor Venha meu bem, pra perto de mim Não seja tão malvada, que não faz assim Comigo não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói , dói Dói d'áë Sara, oh Sara Porque a minha vida sem você não dá Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a minha vida sem você não dá Sara, oh Sara Ei, ei você, ouça um instante Eu estou desde cedo querendo te ver Ei, ei você, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Ei, ei você, ouça um instante Eu estou desde cedo querendo te ver Ei, ei você, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo, essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor Não dói, não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Por que você me chama de ladrão? Não dói, não dói Só porque roubei seu coração Não dói, não dói, não dói Não dói, não dói Não dói, não dói Me dê uma surra Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Me dê uma surra Não dói Me dê uma surra Me dê uma surra Vamos jogar Não습니까? Eu tenho um segredo A madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei do espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Aí eu lembrei das palavras doces Que um dia falei para alguém Que tanto tanto me amou E me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Mudou os meus planos O nosso segredo confidenciamos Sem restar Lá, lá ia, lá ia, lá Lá ia, lá ia Lá ia, lá ia Mas é que eu tenho um segredo, menina, que dentro do peito Que a noite passada quase sem jeito, na madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Eu olhei pro espaço e vi ela no céu, uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tratou tanto, me amou E me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou meus planos O nosso segredo confidenciamos sem estar Lá, 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 ia, ia, lá, ia, 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 ia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô Tô numa boa, tô aqui de novo Tá aqui no saldo, aqui no saldo, aqui não me voo Tenho certeza, esse é o meu lugar Uh uh, myu Àngel, tô no saldo é umllie stupid Hold on livingro找! Tô numa boa Tô ficando esperto Já não pergunto se tudo isso é certo A meio do dou um yol, olha o que eu dou um sedo e eu tô comprou australiaして cair na minha vida Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha motivo pra cantar Eu tô rindo à toa, não é que a vida está tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim, parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que este é meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pego se tudo isso é certo Use esse tempo para recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha motivo pra cantar Eu tô rindo à toa, não é que a vida está tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim, parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá E cantando assim, parece que o tempo voa E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que ainda quero ver Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor não ter nada, não dá por o que eu quiser Mas pera aí, ouço o porró tocando e muita gente Não é hora de chorar Talvez não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja lá o qual for Me leva onde eu quero ir E se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das abuma de paixão É, posso não ouvir pra cego ver Que esse choque faz milagre acontecer É, posso não ouvir pra cego ver Que esse choque faz milagre acontecer É, posso não ouvir pra cego ver É, posso não ouvir pra cego ver Que esse choque faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que ainda quero ver Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor não ter nada, não dá por o que eu quiser Mas pera aí, ouço o porró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir E se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das aburras de paixão É, posso não ouvir pra cego ver Que esse choque faz milagre acontecer É, pra Sudolvim, pra Cego Ver Que esse short faz milagre acontecer É, pra Sudolvim, pra Cego Ver Que esse short faz milagre acontecer Se inscreva no canal Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você marcou no círculo lá pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais, perdi a condição De te encontrar, te convencer Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me pedi no seu caminho, me encontrei falando sozinho Sigo cego e infeliz, sigo cego sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Pra conversar, quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preser no elevador numa noite sem dormir Zero hora num relógio E o legal que você está aqui A gente pela manhã A gente faz isso aí E conversar, te convencer Pra conversar, quero só você Pra conversar, te convencer Pra conversar, pra conversar Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você